Se alguém perguntar por mim, diz que foi por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer skin eu paro, em qualquer botiquim eu entro. Se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber, se volto, diga que sim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão pra me acompanhar. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, no meu peito me roi. Eu estou na cidade, eu estou na favela. Estou por aí, sempre pensando nela. Estou por aí, sempre pensando nela. Tenho um violão pra me acompanhar. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, no meu peito me roi. Eu estou na cidade, eu estou na favela. Estou por aí, sempre pensando nela. Eu estou por aí, sempre pensando nela. Eu estou por aí.